Olá pessoal, meu nome é Cláudio e eu estou aqui para mostrar para vocês o meu sistema de aquaponia. A aquaponia é o cultivo integrado de plantas e peixes com um sistema de água recirculante, onde os peixes fornecem o nutriente para as plantas e as plantas devolvem água limpa para os peixes. A aquaponia é o cultivo integrado de plantas e as plantas e as plantas devolvem água limpa para os peixes. A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia, a novidade era o máximo do paradoxo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações sobre eventos e cursos, acesse a paponiaurbana.com.br. Obrigado. Obrigado. Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Oh, de um lado esse carnaval, do outro a fome total. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.